É gente, todo mundo hoje tá comentando sobre o carro elétrico, né? Isso que vai ser a maior economia, vai ser o carro elétrico, hein? Mas vale bem lembrar, cuidado, hein? Cuidado e lembre-se da década de 80, dos anos 80, quando lançaram o carro álcool. Vixe, foi uma correria, todo mundo queria um carro álcool, todo mundo queria um carro álcool. Quando passou um ano, dois, três, quatro, ninguém queria de graça um carro álcool. Você chegava na loja pra vender um carro álcool, era uma confusão desgraçada. Era mesmo que você é um casamento no civil. Então, naquela época, foi complicado quem comprou o carro álcool. Ninguém queria de jeito nenhum que ele tá fazendo deputação pra gasolina, era aquela confusão desgraçada. Então, é a mesma coisa desse carro elétrico aí. Todo mundo tá achando que vai ser uma grande coisa. Pelo contrário, hein? Toma cuidado quando comprar um carro desse, um carrinho popular desse elétrico, que tu tá pagando ele bem caro. Tu tá pagando o valor dos carrinhos populares, compra um carro desse elétrico aí, quando tu passar um ano, dois, é um casamento no civil, hein? Porque essas economias, não é isso que vocês estão pensando, não, hein? Eu faço igual o final de Chicanis falava, só tem dois combustíveis. É óleo, diesel e gasolina, hein? É óleo, diesel e gasolina e pobre possui carro de enxerido que ele é. Porque se ele não pode comprar um carro, a gasolina ou o óleo diesel, pra que que ele vai comprar esse diabo desse carro elétrico? Isso aí, ó, você carrega a bateria desse carro, tu tá gastando mais energia. Esse carro não tem força pra subir, ele não tem aquela saída como um carro popular, como outro carro qualquer. Então, gente, esse é o recado do amigo Lambu Santana, hein? Clica aí nesse sininho aí, nesse sininho não, não tem um coração aí. Clica nesse coração aí, embaixo, comenta e compartilha a respeito desse carro elétrico que estão inventando. Eu costumo dizer isso, é coisa de político pra gerar mais imposto, hein? Isso vai ser uma dor de cabeça. Lembre bem dos anos 80 com o carro a água, hein? Ok? Estamos juntos. E oi nos políticos, hein? E aí Obrigado.